O governo de São Paulo decretou o luto oficial de três dias após a morte de uma professora de 71 anos, vítima do ataque a facadas na escola estadual Tomazia Montoro, em São Paulo. A professora havia sido encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário da USP, mas não resistiu aos ferimentos. Elias, é com muito pesar que a gente dá essa notícia hoje, né, de quatro pessoas que foram esfaqueadas, as quatro professoras, além de uma criança também que teve ferimentos nessa escola de São Paulo, na Vila Sônia. A escola estadual Tomazia Montoro fica numa vila em São Paulo. Uma professora, infelizmente, morreu vítima desse esfaqueamento e, infelizmente, a gente não teve boas notícias hoje em São Paulo em relação a esse fato, né, Elias? Essa professora morreu, mas as outras que foram feridas, de acordo com informações do governo de São Paulo, estão num estado estável nesse momento, é importante dizer isso. Elas foram esfaqueadas por um ex-aluno, na verdade, um aluno dessa escola que, de acordo com o governo, voltou no dia 15 de março pro colégio e não se sabe ainda quais as causas, os motivos dessa tragédia, desse atentado que ocorreu em São Paulo. A gente vai ter investigações agora por parte da polícia, esse aluno vai ser ouvido, certamente, ele foi apreendido pela polícia militar e essa situação levanta uma discussão muito relevante, Elias, em relação à segurança das escolas, né? A gente se coloca no lugar das famílias, da comunidade escolar, das crianças. Como é que está a cabeça dos alunos, né, nesse momento, de terem que voltar às aulas em breve, né? Não vai ser amanhã. Nós temos uma pausa aí pra reavaliação da segurança, pra que a poeira baixe, as pessoas coloquem, enfim, tudo no lugar, nesse lugar tão difícil que nós estamos. Mas quando as aulas voltarem, né, quais serão as aulas que essas crianças vão ter, né? O impacto disso pro desenvolvimento das crianças, de alunos, de toda a comunidade escolar. Olha ali, já são pelo menos 13 ataques a escolas aqui no Brasil nos últimos 20 anos. E a gente vem vendo, né, o crescimento dessa violência nas escolas, algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, infelizmente, no país norte-americano, esses atentados são muito graves, inclusive, em muitos casos, com armas de fogo, trazendo dezenas de mortes a cada atentado, mas somando os atentados que nós tivemos nos Estados Unidos, certamente são centenas já de mortos nesses atentados. A gente vê isso com muita tristeza e vê com muita preocupação. É preciso que autoridades brasileiras comecem a discutir um formato de mais segurança dentro das escolas. E aí, quando a gente diz segurança, não estamos falando necessariamente de policiais dentro das escolas, de mais segurança no sentido físico da coisa. Mas a segurança passa também, né, Elias, por um acompanhamento psicológico dos professores que estão sobrecarregados, dos alunos que estão lidando com diversas questões pessoais, e que talvez, se tivessem um acompanhamento mais próximo também, tivessem identificado, né, características desses alunos agressores antes dos atentados, ajudado esses meninos e meninas a passarem por situações mais complexas da vida e que não fossem resultar nessas questões tão difíceis que a gente traz hoje, com pelo menos uma morte já confirmada nesse momento. É com muito pesar que a gente fala sobre isso, e a gente vai trazer agora falas, inclusive, Elias, de pessoas que estavam no local. O repórter Dimas Soudi, que é repórter da TV Brasil, conversou com a mãe de uma criança que estuda no local. Ele também falou com autoridades competentes hoje e trouxe essas informações pra gente. Isso não é justo, gente. As professoras aí são maravilhosas. A gente devia estar passando por isso. O teu filho ainda tá muito assustado? Ele tá, ele tá assustado, porque ele também tentou separar a briga e... Ele tentou separar a briga e o menino correu atrás dele com a faca também. Ficou mais ou menos uma distância assim, ou mais pra cá, e aí ele conseguiu ser mais rápido do que o menino. Bom, Elias, a gente tem que, é claro, colocar agora a poeira no lugar, processar todas as informações, dar o apoio necessário psicológico pra professores, pra alunos impactados. Uma das professoras foi quem mobilizou aquele aluno, uma heroína, que salvou, com certeza, vidas nesse atentado de hoje. E depois disso, colocar também autoridades na cadeira, numa mesa, pra conversar e pensar em soluções. Fato é que a violência vem crescendo nas escolas, e se a gente não fizer nada, o ambiente escolar, que era um ambiente pra ser seguro, acolhedor, de desenvolvimento pessoal, pode se tornar um ambiente de medo, de terror. E isso a gente não pode aceitar, Elias. E aí Obrigado.